Eu sou o professor Paulo Bretones do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. A minha principal linha de pesquisa tem a ver com levantamentos de pesquisas em educação e astronomia, no sentido de fomentar o desenvolvimento de estudos e o desenvolvimento do ensino da área. Mas como se faz o levantamento, como se faz o mapeamento, vamos dizer assim, das pesquisas que acontecem nessa área? Principalmente quando a gente se refere ao estado da arte, existem três tipos de publicação. Em primeiro lugar, nós temos as teses e dissertações. Em segundo lugar, os artigos publicados em periódicos. Em terceiro lugar, o material na forma de artigos e trabalhos apresentados em eventos, em congressos. De modo geral, no mundo todo, existe uma diferença, porque o Brasil, desde alguns anos para cá, provavelmente por causa dos conteúdos de astronomia mencionados nos PCN, ou, por exemplo, o grande impacto da área 46 da CAPES, que fomentou muitas teses e dissertações, na área, nós temos uma produção razoável, porque nós estamos aproximadamente com 200 teses e dissertações em muitos artigos e muitos trabalhos publicados. Mas, de maneira internacional, agora eu acabo de assumir a presidência da Comissão de Educação e Desenvolvimento da IAU, a comissão chamada C1, da União Astronômica Internacional. Então, entre os vários objetivos dessa nossa gestão, um deles é justamente termos uma revista internacional para a publicação de artigos na área de pesquisa em educação e astronomia. E, na outra, fomentar também, o outro grande objetivo, é fomentar também encontros e congressos periódicos na área. Mesmo nós termos uma tradição assim no Brasil, mas, em termos internacionais, falta uma regularidade de encontro da comunidade. Algo que precisa ser feito. E os levantamentos, por exemplo, de publicações feitas na era pré-digital, ainda não foi feito. Isso ainda não foi feito em vários países da Europa, nos Estados Unidos, principalmente. Uma outra coisa importante é que muitos que estão na área de educação e astronomia têm formação como astrônomos. E, quando chegam para colaborar na área de educação, muitas vezes não levam em conta aquilo que está publicado na área, aquilo que é, quais são os referenciais de pesquisa em educação, aquilo que já está publicado. Portanto, isso precisa ser divulgado, precisa ser conhecido e essa literatura da área precisa ser assemelhada, não só pela comunidade dos pesquisadores, mas também o acesso aos professores é muito importante, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, quando chegam para colaborar na área de educação, Obrigado.